Amigos e amigas do canal, hoje nós vamos falar dessa planta folha santa ou santa quitéria. Então nós vamos colocar aqui as contribuições que nossos amigos mandam no comentário. Então nós vamos botar a experiência das pessoas que interagem com a gente aqui através dos comentários. Então isso aqui não foi feito pesquisa não, foi eles que colocaram aqui em vários comentários do canal e eu estou trazendo este vídeo para mostrar para vocês que as pessoas estão falando dessa planta, sobre os benefícios. Então essa planta que geralmente o pessoal usa o suco das folhas. Ela tem a folha grossa e você bate no liquidificador e tira o suco para tomar. Tem gente que toma em jejum, outros tomam também normalmente. Então o pessoal fala aqui que é bom para úlcera e gastrite, catarro do pulmão e da cabeça, cura gripe pesada, refluxo, limpeza de útero, mioma. É bom também para síndrome do carpo, que é essa dor e formigamento nas mãos, que é causado pela compressão de um nervo, que é situado entre a mão e o punho. Então ele é bom que a pessoa se chama também isso de síndrome do túnel do carpo. Então é bom para isso, segundo nossos inscritos, nossos amigos aqui. Colocar também machucado. Então é bom para uma série de doenças. Então ela tem muitos benefícios. E o principal é esse aí, o que nós frisamos aí primeiro, que é a úlcera e a gastrite. Se toma o suco da planta para curar a úlcera e a gastrite. Então tem muitos comentários sobre isso. Ela recebe também outros nomes, como malva, corama, folha santa, piraruco, saião, diabinho, santa filomena, filha santa, alumã, folha de pirarucu, orelha de onça, folha da fortuna, arantos e santa critéria, que nós até já falamos. Então esses nomes aí, e esses benefícios que eu falei, foram nossos amigos, que são inscritos do canal e outros que interagem conosco no comentário, que nos trazem essas contribuições. Então eu quero agradecer a todos eles e também deixar aqui para que tiver mais gente que conhece a planta, que já teve experiência de uso, de contato com essa planta, que coloque aqui nos comentários que isso aí ajuda muito. Quando as pessoas vêm aqui, elas ficam olhando nos comentários e ajudam muito a gente saber mais sobre a planta. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no nosso canal.